Para a cultura védica gera mais karma, você está jogando um papel na rua, de bala na rua, tipo assim, o que você pegar e de repente tirar de uma pessoa de uma forma onde toda a tua vontade está ali. É claro que isso tem um impacto energético, você está gerando umas radias e tamas ali, mas tem uma passagem do, porque senão cria a ideia de que você deve ser sempre uma pessoa que não deve ter nenhum grau de violência. A cultura védica não é contra a violência, a cultura védica é contra a ação violenta sem consciência. Por que se a cultura védica fosse contra a violência, o Cristo não poderia falar para a Juna, cara, você tem que matar essa galera agora. Não, mas peraí, então o Ayurveda, a cultura védica moral tem uma influência muito grande no budismo, porque parece que tinha as cirurgias que agora não pode ser. A cultura budista é uma cultura que majoritariamente entende que qualquer ato de destruição é um ato deletério. O Ayurveda não vê dessa forma. O teu estômago, a cada instante tem que estar exterminando uma porrada de bactéria do teu intestino para você ficar vivo. A cultura védica vê a tensão entre a criação e a destruição como parte da manutenção da vida. Mas o budismo é só desses dois polos também, todo mundo tem a parte da violência. Não, sim. Mas dentro da cultura védica, o objetivo da cultura védica não é, a princípio, você privilegiar os bons karmas. É você ir para além dos karmas. Ou seja, na cultura védica o objetivo não é você ser bom. É claro que ser bom é o caminho, mas não é o objetivo. É você se liberar da bondade e da ruindade. Entender que por detrás disso só existe um processo de consciência. Na cultura buddhica, do budismo, esse processo de consciência é mais vazio, por definição budista. Na cultura védica, esse vazio de consciência é cheio. É cheio de amor. Na cultura buddhista é só muito ponto de se interrelacionar. Não existe nenhum certo e errado. Mas são perspectivas diferentes. O foco do não desejo, né? Sim, mas o foco do não desejo é para chegar em um lugar diferente. Ok? Ô Tiago, eu lembro de você me falando que existiam cirurgias no Ayurveda e depois da influência do budismo. É, porque a cultura do budismo é uma cultura que entende assim, se você pegar uma planta para fazer um medicamento, a planta não é um bom exemplo, se você pegar um animal para fazer um medicamento, aquilo dali provavelmente é um ato ruim. Enquanto que no Ayurveda muitas coisas animais são usadas como medicamento. Não é que o Ayurveda não saiba que o vegetarianismo provavelmente é uma dieta que vai te trazer mais longevidade. O Ayurveda, não que ele seja vegetariano, mas ele tem uma tendência a ser lacto-vegetariano para incrementar a sato. Porque a ideia do Ayurveda é assim, você primeiro incrementa a sato, primeiro você só faz boas ações, para depois você perceber que você não é as boas ações. Ok? O budismo eu não tenho tanta propriedade para falar, porque não é o que eu vivencio, pelo menos nessa vida, eu acho que provavelmente outro já foi bastante budista, mas o ponto é, na cultura védica a tensão entre o bom e o mal é essencial. E ela é o que faz a vida existir. Você falou que tem carmas que provavelmente você vai passar nessa vida, outros talvez não. Quando você falou provavelmente não agora, seria na outra vida? Depende, se você se desidentificar antes você se livra dele. As meditações... As meditações... Esse karma provavelmente você não vai... É, mas é uma questão de nessa vida. Existem momentos onde os astros passam e ativam determinadas frequências. E existem tempos para os karmas amadurecerem. Da mesma forma que às vezes levam 100 anos para uma árvore nascer, etc., dar novas sementes, às vezes é uma semana. Então, tem tempos que levam que às vezes aquele karma não vai aparecer nessa tua vida. Então, a ideia mais importante para a gente é entender que na cultura védica a gente tem que ter consciência dos karmas bons e dos karmas ruins. E a ideia da gente não é privilegiar só os karmas bons, é estar consciente dos karmas ruins. Porque eles vão provavelmente aparecer para puxar o teu pé. E aí não é só assim, ah, mas eu fiz tanta coisa boa, será que Deus não está me escutando? Na cultura védica é, mas você fez essa coisa ruim. E a coisa ruim você vai ter que vivenciar. Não existe outra liberdade do karma a não ser o processo de desidentificação. É como se fossem mais importantes as coisas ruins que você faz irresponsavelmente. Você não... As duas, em relação à nossa cultura, elas são mais complicadas de lidar porque você não pode... Tipo, pagar a indenização. Mas quando você diz, quando você diz que você fez essa coisa ruim, você fez isso sem consciência? Ou você fez alguém se sentir mal? Então, na verdade você... Aí a gente vai entrar um pouco mais na parte de cultura védica, da psicologia védica, assim. Na psicologia védica você nunca faz ninguém se sentir mal. Você sempre é responsável pela tua mente e a outra pessoa é responsável pela outra mente também. Paciência. Mas o ponto é o seguinte, a ação de mau karma é aquela que te afasta do divino. Ou da integração da totalidade. A boa ação é aquela que te aproxima dessas vivências. Ou te permite vivenciar isso. Nesse sentido, faz sentido você... Fala de você estar indo contra a sua natureza. Se uma coisa ruim... Por exemplo, você tem um instinto violento, por exemplo. Oi? Se a pessoa tem um instinto violento, mas ela controla isso. Então, aí, bom, vamos começar a falar sobre os bons karmas. O que é a perspectiva da cultura védica em relação a tantos maus karmas quanto os bons karmas? É que você não importa tanto a ação em si, importa o grau de consciência que você está em relação à ação. Lembra do exemplo do Artyon? Ele foi para a guerra para matar uma porrada de gente. E tinha que ir. Mas ele não tinha que ir consciente do que ele estava fazendo. Por que ele não estava fazendo aquilo? Por que era importante ele fazer aquilo? Você tem consciência, você tem presença. Você te conecta com o divino. É bom. Não é bom. Nem ruim. É meu. É além. É além. Aquilo não vai gerar um fruto. Uma semente que vai ter que ser vivenciada depois. As pessoas, socialmente, podem falar. Ah, você foi mal, você foi bom, etc. O julgamento social vai continuar existindo. Mas em você, aquilo não vai ter gerado o karmo em você. Entendeu? A diferença é, né? Se você se sentir culpado, o mal, sim. Ah, isso não. Porque o teu desejo não estava ali. Se você fez aquilo que você sabia que tinha que fazer. Fez da forma como tinha que fazer. E etc e tal. Vou dar um exemplo. E se arrependeu depois? Oi? Você tinha aquele desejo e se arrependeu. Se arrependeu depois é porque você não estava plena. Se você se arrependeu é porque você não estava plena. Você se achava plena. Vou dar um exemplo assim para só ilustrar. Tem um obstetra e tem um obstetra e tem uma distante. Tem um processo de nascimento de um bebê. No meio do processo, o bebê encaixa mal e ele não consegue sair. E o obstetra tem que fazer uma manobra de quebrar um pouco os ossos para fazer com que passe pela vagina. Isso se chama torcer um galho verde. Aquilo dali é o processo que ele não deveria ter feito. Aquilo dali é o processo onde tudo é ensinado para ele. Ele sabe que tinha que fazer isso. Ele não fez aquele ensinado que tinha que fazer. Ele fez a melhor forma que ele fez. No final do processo, o bebê morreu. Porque ele morreu. Aquilo dali. Se ele sai com a consciência dele tranquila. De que ele fez tudo o que ele podia. E o resultado foi lamentável. Aquilo não é um mau karma. Entendeu? Estou pegando um exemplo assim mais grave. Para entender da prática o que a gente está falando. É claro que é lamentável. Aquilo é o que? Aquilo é karma de alguma forma. Ele precisava ter vivenciado. Que é uma coisa que ele estava pendente. Mas ele não gerou um novo karma a partir daquilo. Então morreu o karma. Naquele momento, ele não está identificado com o processo que não é ele. Não teve identificação. Ele não vai ficar sofrendo. Ele não vai ficar necessariamente feliz. Mas ele não vai estar se sentindo culpado. Ele sabe, gente? Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o que tinha que fazer. É que nem senão você vai achar que um cara que trabalha como cirurgião. Um cara que trabalha como cara de UTI, de ambulância. Ele vai estar gerando karma a todo tempo. Porque ele não salvou aquela pessoa. É verdade. Se você for muito bom, porque sim, bom em outras aspas, você pode levar uma vida de boa só tendo carmas bons na maior ignorância, sem ter a consciência. Porque se você vai, você falou, o bom karma, ele só vai afetar as coisas boas que vão acontecer com você, e o mau karma terá que ser revivido de qualquer maneira, para você estrempar daquilo. Então, se você, o bom karma, vamos dizer, você faz uma coisa sem consciência, você faz uma coisa legal. Então, se você pode permanecer na ignorância, fazendo coisas legais e acontecendo coisas legais com você. Pode. Mas não tem que ter consciência. Mas se não é o processo de dizer que isso é um bom karma, que é ruim? Oi, calma. São coisas boas que você está fazendo, eu estou mostrando, mas você sem consciência não é bom. Exatamente. Com consciência, mas não é karma. Com consciência não é karma. Não, mas eu não estou falando com consciência, estou falando sem consciência. Com consciência, não é karma. O que eu quero dizer é o seguinte, se você sabe que, suponha, você nasceu com uma fortuna, você é herdeiro... Calma, calma, respira. É uma polêmica. Não, parei que você não me... Então, estou contigo aí. A ideia é o seguinte, se você nasceu com uma fortuna, você é herdeiro do não sei o que e tal, e você simplesmente acha natural sair doando dinheiro para um monte de pessoa, fazer uma atividade fenotrópica e tal. Aquilo dali, as pessoas vão estar felizes contigo. Vão estar te agradecendo, vão estar gerando um bom karma. Mas você ainda vai ser uma pessoa identificada com os frutos das ações. No momento em que você faz isso e a pessoa não reconhece aquilo, você vai estar esperando algum reconhecimento. E se ela não reconhece, você vai sofrer. Foi um bom karma? Foi. Você doou dinheiro, em termos. Te aproximou do divino, no sentido de que você estava fazendo aquilo, porque acreditava. Mas você ainda estava se identificando com ele. E no momento em que você assume que a consequência daquilo deveria ser o que você estava esperando, você está esquecendo que o divino é um processo muito maior do que aquilo. E no momento em que a pessoa não te reconhece, você sofre mesmo por um bom karma. Entendeu? Então, a ideia do karma é do tipo assim, de não gerar karma é, olha, eu estou pegando e doando esse dinheiro porque eu tenho muito dinheiro e percebo que outras pessoas precisam ter. Mas eu faço isso único e exclusivamente porque eu acho certo. Porque eu acredito nisso. E é a ação sem expectativa. É a ação sem expectativa do resultado. Mas o objetivo é não gerar karma bom ou ruim. Mas eu quero gerar bom karma. Não tem expectativa. É, calma, 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 calma. O primeiro movimento na cultura verde que é incrementar sato, é fazer bom karma. Porque só depois você vai conseguir se desapegar do karma. Você tem que fazer o que você tem que fazer, não é porque... Isso. É, mas esse pensamento, ele só vai ser viável na tua mente quando tiver bastante sato ali. E para ter bastante sato, você tem que fazer bom karma. Então, a ideia é a seguinte. Primeiro você tem que pegar um barco e atravessar o rio. E depois que você atravessa o rio, você tem que largar o barco. Mas enquanto você ainda não atravessou o rio, o barco é importante. O barco é o bom karma. Depois que você chega na outra margem, você tem que largar o bom karma. Porque ela já não tem mais validade. Você já entendeu que o propósito não é esse. E se não tiver a ver com a sua ação, exatamente? Por exemplo, uma pessoa está morrendo. Uma pessoa querida está morrendo. E aí a pessoa morreu. Só que você queria ter, sei lá, falado para a pessoa, que amava a pessoa, qualquer coisa do tipo. Ou sei lá o quê. Você deixou de fazer uma ação. É karma. Ou é karma também. Porque você fingiu culpa... Karma é assim... Deveria ter feito essa ação e não fiz, é karma. É porque eu desejo que você não completou. É um desejo que você não... É um desapego total. Por isso que... Não é um desapego total. É uma desidentificação total. Mas nessa situação, ela se identificou aqui. Porque para você desapegar, você ainda tem que ter alguém para desapegar. Mas então nesse caso, ela nunca vai se desapegar? Calma. O conhecimento de tudo vai além de você. Para você desapegar, você ainda tem que existir. Então ainda tem uma identificação. É complexo. É complexo, né? Porque eu acho que... Eu estou entendendo. Mas eu estou tentando entender dentro da perspectiva que a gente costuma compreender o karma. Porque eu acho que talvez... Eu tenho uma formação na minha vida absolutamente católica. E aí eu acho que de alguma forma existe uma... Alguma relação que se faz entre o karma e o preço que se paga por um pecado. Sabe? Existe uma baganha. Existe pelo menos no senso comum do jeito que eu entendo. Existe uma baganha. Do tipo, pô, mas eu fui um cara tão bom, não dá para dar uma... Não, não é uma baganha. Tipo assim, você fez uma coisa errada. O meu entendimento até hoje, até entrar aqui nessa porta hoje, era que o karma era o que você tinha que sofrer pelo que você fez de errado. E tinha que sofrer pelo que você fez de certo. Entendi. Você colhe o que você planta. E aí, enquanto você planta. Isso é uma frase, assim, importantíssima dentro da cultura do yoga. Mesmo que você plante o bem. Mesmo que você plante o bem. Mas esse é o primeiro passo. Não necessariamente você vai colher o bem? Você vai colher o bem. Agora, a questão da cultura do yoga é... Do yoga é assim, planta o bem. Porque aí você vai ser saudável. Aí, quando você chega no yoga, é assim, não basta plantar o bem. É preciso você perceber que por detrás do bem e do mal existe o divino. E você e o divino não são separados. A única coisa que separa você e o divino é a sua identificação com o transitório. Vamos observar como é que isso acontece. E aí, com a questão do karma, quando você não se desidentifica nessa vida, aí passa para outra pessoa que você vai reencarnar. Você não vai reencarnar. Ou seja, sei lá, a entidade... O processo que está reencarnando agora como você vai continuar. Você vai desaparecer. A Bárbara desaparece. Não é a Bárbara querer reencarnar. Essa é uma distinção importante do espiritismo. Na cultura védica, você aqui não reencarna. O que está reencarnando agora, quando o Thiago aqui desaparecer, vai reencarnar por uma questão de que existem carmas incompletos. Mas a karma é a que leva a gente para o próximo... Oi? As mentes que você falou, ama. A segunda seria análoga à alma do espiritismo. A terceira seria a forma bolha já. Essa segunda mente não viaja. Não. O ana e o prana maya coxa dissolvem rapidamente. O mana maya coxa, uma parte dissolve e a outra parte não. E aí, o terceiro, quase quinto corpo, eles vão permanecer, mas já não são mais Thiago. Já não são mais Thiago. Na verdade, o que tem algum grau de identidade que permanece é o terceiro, que é onde estão as emoções. As emoções fazem a gente reencarnar. Porque as emoções carregam desejos. Por isso que lidar com as emoções é tão importante. Comentário, comentário. E aí o objetivo é você sair sem karma nenhum para não ter que reencarnar? O objetivo final do yoga é uma desidentificação completa do resultado das ações. Desapego do resultado das ações ainda existe um alguém que está podendo desapegar. Que está na ação. Que está na ação. Que está desapegando. Ainda existe um sujeito ilusório. Que tem o direito de desapegar. Ok? Essa ideia de não promover o bem ou o mal tem a ver com uma cristalização dessa ação? Que esse que é o problema? Quando você está com essa expectativa, você está cristalizando matéria. Mesmo que seja matéria energética, sabe? Eu estou quase acompanhando para chegar uma pergunta. Eu estou sentindo uma questão, mas ela ainda não chegou até mim como uma pergunta. Eu estou com uma questão aqui. Vamos ver se a gente consegue bater ela um pouco mais para ela virar uma pergunta. Não tem bem ou mal. Existe uma polaridade entre os devas e os assuras. Essa polaridade é fundamental para a existência material. E a gente não pode desejar nem o bem nem o mal. A gente sempre está desejando o bem e o mal. Mas a perspectiva védica é, no início, você desejar mais o bem. Existe uma metodologia. Depois de muito tempo desejando o bem, a sua chance de ficar fazendo os maus carmas vai diminuindo. E as pessoas com quem você se aproxima são pessoas mais sátricas. E é pela presença de pessoas sátricas que você começa a desapegar. E aí a palavra desapegar é um pouco melhor. Das seus padrões assúricos. É da presença do guru que você começa a largar os seus maus hábitos. Vocês apagaram o fogo? Eu apaguei. Ah, tá. Aí da presença do guru... Por isso que o guru é tão importante. Porque ele encharca o teu sistema de sátua e você consegue se livrar do rádiz e o tamas como alguém jogando uma bolsa de colete de salva-vida para você. Você ainda está lá se debatendo, uma pessoa joga para você e fala ó, pratica essa meditação, canta esse mantra, faz essa prática de respiração, faz isso e aquilo. Esse é o teu colete de salva-vida. Aí você fala assim, ai, agora eu consigo não estar o tempo todo com a sensação de que eu estou afogando. Mas você ainda está apegado a uma bolsa, um colete de salva-vida. Ao longo do tempo você vai reencarnando. E você vai percebendo que na verdade, aquilo que o teu guru te mostrou, de alguma forma já era você. Só que isso foi passando muito tempo. Todos nós, na cultura védica, somos guru. Só que a gente ainda não tem clareza disso. E o guru ainda tem a clareza de que ele é o divino. Só que a gente só tem essa vivência em alguns breves momentos. E o guru tem essa vivência, provavelmente o tempo todo. Como eu não sou um, eu não sei te dizer. Mas me parece que é pelo menos quase o tempo todo. Ok? E aí quando a gente para de gerar maus hábitos loucamente, porque a gente está próximo de um guru, a gente começa a ter uma evolução espiritual mais acentuada. onde a nossa mente se direciona para o divino de uma maneira devota, de uma maneira prioritária. Na vida o que é prioritário é o seu desenvolvimento espiritual. E aí é pela presença de uma pessoa com muito sato do teu lado, que o teu sistema por osmose acaba evoluindo em saltos. E aí a partir desse momento, que você se transforma a guru em algum momento, é que você começa a perceber de fato que tanto o bom quanto o mal são importantes na vida. Você consegue vivenciar uma situação má, uma situação desagradável, divinamente. Só os gurus conseguem fazer isso de uma maneira tão divina. Tipo, teu filho acabou de morrer atropelado, e você vivencia isso de uma maneira divina. É difícil, não é? Vamos combinar que porra. É difícil. Mas o guru, ele consegue vivenciar isso divinamente. Porque ele não vivencia tanto o mal...